1, 2, 3, 4, 5, 5 homens foram presos, 5 homens foram presos em uma operação que... uma operação de suspeitos de praticarem crimes de tortura lá em Engar, tá? Isso aqui no Agreste Paraibano, de acordo com a polícia, o caso aconteceu em meados dos anos de 2020, entendeu? Ou seja, o ano passado. Crime que foi praticado na cadeia pública lá do município. Dos 5 suspeitos, 2 estavam em liberdade, olha aí, eles foram presos, de novo, né? Dos 5, 2 estavam em liberdade, 3 estavam presos e ficaram mais presos ainda. 3 foram os mandados cumpridos de dentro da unidade prisional. A prisão dos suspeitos, né? A polícia conseguiu apreender, com a prisão dos suspeitos, a polícia conseguiu apreender drogas, revólveres e o homem foi preso por tráfico de drogas também, tá? E posse ilegal de arma de fogo. Você tá vendo aí essa prisão, essa operação que aconteceu lá no município de Engar. Aqui, ó, eita! 5 presos, né? Dos 5, 2 estavam fora e 3 estavam dentro da cadeia, foram presos de novo. Dentro da cadeia foram presos de novo.